Somos o tamanho do sonho que queremos ver Um Dible que ninguém pode prever Uma emoção que nos resume Uma paixão que nos une Um Brasil que podemos ser Um povo que quer Acreditar de novo Que pode vencer Que fez por merecer É mais do que torcer É sobre mudar o jogo E antes de botar a mão na taça Bota a mão na massa, Brasil! E provar Que dessa vez Vai ser diferente Pois quando a gente Decide jogar o mesmo jogo Ninguém Consegue parar a gente Mostra a tua força, Brasil E amarra o amor Na chuteira E a garra da torcida Inteira Vai junto com você, Brasil Eu vejo um Brasil só Que luta com garra Pra ser cada dia um pouco melhor Eu vejo um Brasil só Que vai valer o suor Que sabe que unida A nossa torcida é muito maior Mostra a tua força, Brasil E amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida Que a garra da torcida inteira Vai junto com você, Brasil Mostra a tua força, Brasil E faz da nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você, Brasil Porque a gente gizou um Brasil Que mais Não möchte com você acredito Afinal